Tá louco pra comprar aquele console dos sonhos ou aquele game exclusivo pra jogar com os amigos e com um preço que cabe no seu bolso? Tudo isso você só encontra na Stop Games, venda de Xbox One, Playstation 4 e o mais novo console da Nintendo, o Nintendo Switch. Link na descrição desse vídeo. Fala aí comigo moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Halé. E hoje é dia 22 de março de 2017, uma quarta-feira e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias do Halé News. Bom galera, pra quem me segue lá no Instagram, Instagram, blog Halé, tá? Já vai pegando o seu celular aí e me seguindo. Hoje de manhã eu postei uma imagem colocada pelo Major Nelson, que é a de um novo controle, mais precisamente uma nova linha de controles da Microsoft pro Xbox One, galera. E o controle é simplesmente sensacional de bonito. E eu vou aproveitar esse gancho pra trazer essa matéria pra vocês. A Microsoft anunciou uma nova linha de controles. E acabou revelando, galera, aqui essa nova linha de controles, vai ser claro, pro jogadores do Xbox One. E se trata da linha Xbox Wireless Controller Tech Series, ou séries tecnológicas. Que apresenta acabamentos de primeira qualidade, como texturas gravadas a laser, parte traseira com borracha texturizada, em padrão diamante, pra maior controle e conforto, né? Além de alcance wireless aprimorado e tecnologia Bluetooth empregada pra jogos em dispositivos Windows 10 ou Samsung Gear VR. O primeiro da nova linha é o Recon Tech Special Edition, que será vendido por 69 dólares a partir do dia 25 de abril. A equipe de criação desse novo controle foi inspirada pela tecnologia militar e padrões de desempenho. Explorando conceitos decorrentes de armaduras de combate, olha que da hora. E engrenagem mecânica de ficção científica. Os controles customizados pra Xbox One estão cada vez mais bonitos. E esse está claramente preparando o caminho pro lançamento do Project Scorpio, galera, que chega no final desse ano, galera. Então não preciso nem falar, né? O controle tá simplesmente lindo, galera. E realmente, cara, pra você ter um desempenho maior nos jogos, você precisa de um controle anatomicamente bem preparado pra isso. A questão do grip, eu vou mostrar pra vocês o meu controle, tem muita gente que não viu ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês, até parece uma coisa meio boba, Mas eu ganhei do do Strong, ele mandou lá da Suíça pra mim, um grip de silicone, galera. Esse grip aqui, ó, ele te dá uma pegada muito maior no controle. Não fica escorregando, não fica suando. Então, olha, de pertinho pra vocês verem, olha que beleza. É muito da hora, galera. Então, eu optei por utilizar ele nos jogos, né? E tô curtindo demais. Mas eu quero saber aí, o que vocês acharam desse novo controle? Lindão demais, né? E pra sempre ficar por dentro de todas as novidades, galera, me sigam lá no Instagram também, blograleto. E eu fui pego de surpresa com uma notícia muito interessante, galera. A gente tá falando de um console que, por mais que eu tenha 33 anos, ainda não é da minha época. É da galera um pouquinho mais velha, a galera que tem por volta de 40, 42 anos, que é o Atari. E eu fui pego de surpresa pelo seguinte, o relançamento do Atari 2600 chega ao Brasil nessa quarta-feira. E eu vou ler a notícia na íntegra pra vocês. A Tectoy anunciou que o novo modelo clássico do console intitulado Atari Flashback 7 tá disponível pra compra a partir dessa quarta-feira, galera, com 101 jogos na memória. Lembrando que ele é produzido na fábrica da Tectoy, em Manaus. E o Atari Flashback tem o icônico design do Atari original, galera. Trazendo aí clássicos como Air Raiders, Aquaventure, Pitfall, Circus Atari, Desert Falcon, Enduro, River Raid, Space Attack, Solares, enfim, um monte, galera. Inclusive, eu vou até trocar uma ideia com a galera da Stop Games pra trazer o Atari pra loja deles, porque um console retrô desse merece, sim, muita atenção dos lojistas. Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido esse Halé News de hoje. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat. E eu tô lá no Instagram também, todos eles. Pega o seu celular e já me segue agora. Blog Halé. Pra você que quiser me seguir na live da Xbox One, blog Halé também. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve clicando aqui em cima, deixando aquele like favorito marotíssimos que só vocês sabem dar, e assim vocês ajudam bastante o canal. Vocês sabem disso. No mais, divulgue o canal do Blog Halé pros seus amigos. Tamo quase chegando a 40 mil inscritos. Junto e misturado. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui. Valeu, moçada.